Não é trivial você apresentar um processo de impeachment para um presidente onde não existe um crime de responsabilidade tipificado. Por isso esse grande movimento da consciência democrática do Brasil de caracterizar esse movimento como um golpe. E é por isso desse acirramento, não só dentro do plenário do Congresso, aqui na Câmara dos Deputados, mas também na sociedade. A sociedade tem se levantado, mais de 400 entidades da sociedade civil se manifestaram artistas intelectuais e o próprio mundo jurídico se manifesta contra essa ilegalidade que está sendo perpetrada no Brasil.